Olá amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, por favor inscrevam-se, fortaleçam o canal através dos comentários e likes, juntos somos mais fortes. Ensinamento de Meishu Sama, Unidade Deus Homem. Desde os tempos antigos há a expressão Unidade Deus Homem. Todavia eu creio que até hoje não houve nenhum ser humano nessa condição. De fato, os três grandes homens santos, Buda, Saquiamone, Jesus Cristo e Maomé, eram vistos como em unidade com Deus. Na verdade, eles eram portadores da vontade divina. Em termos mais claros, eram representantes de Deus. No fundo, as pessoas não sabiam distinguir a atuação da Unidade Deus Homem da atuação dos representantes de Deus. Os representantes de Deus agem através de possessão divina ou seguindo as determinações divinas. Por esse motivo, sempre rezam a Deus ou a Buda e pedem sua proteção. Eu, porém, não faço nada disso. Como os fiéis sabem, nem fico orando a Deus, nem lhe peço orientação. Basta me agir de acordo com minha vontade, o que torna tudo mais fácil. Visto que poderão estranhar o que estou dizendo, por ser algo inédito, explanarei apenas os pontos mais importantes. Como sempre digo, há uma bola de luz em meu ventre. Trata-se da alma do Supremo Deus. Por conseguinte, Ele próprio maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Ou seja, em mim, não há distinção entre Deus e o ser humano. Esta é a verdadeira união do ser humano com Deus. Como o Deus que habita o meu ser é o mais elevado, não existindo nenhum Deus superior a este, não faz sentido reverenciar outras divindades. A melhor prova são os milagres manifestados diariamente pelos fiéis. Ora, se esses constantes milagres são superiores aos de Jesus Cristo, então os meus discípulos não são inferiores a Ele. Através desse único fato é possível imaginar o status da minha divindade. Acrescente-se que todos os homens santos existentes até agora previram a concretização de um mundo paradisíaco, mas não disseram que eles próprios seriam os construtores desse mundo. Isto porque seu status divino não era tão elevado, nem sua força suficiente. Pelo que já foi exposto, eu afirmo que construirei o paraíso terrestre, um mundo sem doença, pobreza e conflito. Daqui para frente, realizarei inúmeras obras surpreendentes, nunca vistas até agora, e gostaria que as observassem com muita atenção, pois serão inconcebíveis pela força humana. Em 7 de maio de 1952, extraído do livro Alicece do Paraíso, volume 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto